O bendito brechó que iniciou em abril, agora está em novo endereço, aqui a Viviane, ela vai comentar pra gente sobre esse novo endereço e também não é mais só um brechó, não é isso Viviane? Isso mesmo, agora nós estamos funcionando aqui na Arthur Bernardes 439, no centro, e agora nós estamos com um outlet de roupa infantil, de recém-nascido até a idade de 16 anos. Desde quando surgiu? Como que tem sido de lá pra cá? Então, nós tivemos essa ideia no começo do ano e colocamos em prática em abril. A princípio ficava na Coronel Pedro Correia e desde quinta-feira nós inauguramos aqui na Arthur Bernardes. E a gente tem crescido muito as doações, graças a Deus está indo super bem, a gente está com uma clientela muito boa, o pessoal que vem retorna. E é isso, a gente tem desde então ajudado muita gente, muita cesta básica foi distribuída, consulta, medicamentos, e a gente também está aceitando cesta de Natal. Quem quiser trazer aqui suas doações, a gente está pegando das 9 horas da manhã até nesse Natal às 10 da noite. Como que funciona o trabalho de vocês dentro dessas doações aí? O que o pessoal pode estar doando? Como que funciona? Então, a gente pega roupas, sapatos em bom estado de conservação, que dê pra gente estar comercializando, né? E as roupas assim, mais simples, a gente doa, passa pra frente. O que não tiver assim, às vezes tem uma manchinha, uma coisa que não dá pra vender, a gente passa pras pessoas que precisam também, está vestindo, calçando. Qualquer tipo de doação é muito bem-vinda. E a gente percebe que os produtos são bons, né? E o preço é excelente também, não é isso? Sim, muita coisa de marca, com etiqueta, a sociedade de Alfenas tem contribuído bastante, coisas às vezes até sem uso, o pessoal traz, tem ajudado bastante gente aqui. Então, você que quiser contribuir, vai aparecer o endereço aí na sua tela abaixo. Então, você que quiser, vai aparecer o endereço aí na sua tela abaixo.